FOTO João Limado pai, brasileiro e músico, Gabriela Barros herdou-o à vontade muito diferente o nosso e uma cara de pau que os portugueses nem sempre têm, da mãe, portuguesa, cujo trabalho na Comissão Europeia afés crescer em Tuchelas, tal como ao irmão, acha que recebeu um lado mais reservado. Mas a verdadeira Gabriela, atriz, cantora e aberta a todas as experiências artísticas, sente que se revê na mistura dos dois. A versatilidade parece mesmo ser uma das características que a define, mostra-se igualmente à vontade e a fazer musicais. Comédia ao lado de Irmã José, em que há por causa ou na série satírica Pôr do Sol, e filmes dramáticos como O Som que Desce na Terra, que protagoniza, e que acaba de estrear nos cinemas nacionais. Com sorte e muito trabalho, tenho tido a oportunidade de pôr o pé em vários registros e em várias áreas. Diz, com a satisfação de quem, aos 33 anos, e mesmo durante a fase de confinamento, nunca parou-me de trabalhar numa área que nem sempre oferece essa estabilidade. Tenho tido bastante sorte. Quando começou a pandemia, mantive-me a trabalhar a partir de casa com a irmã. Foi um desafio enorme. Tive de descobrir capacidades para as quais não sou mesmo fadada, era fazer claquetes, era fazer roupa, maquilhagem, tudo sozinha. Depois veio o musical Chicago. A seguir a peça Ricardo III e agora vai gozar umas curtas férias antes de começar a ensaiar uma nova peça no Teatro da Trindade, com Diogo de Infante. O intenso ritmo do trabalho e a visibilidade crescente não lhe tem dado, no entanto, a sensação de que pode descontrair e sentir-se confortável. Não, e se nunca, não é falsa modéstia, os nervos e a falta de confiança antes de cada projeto estão lá sempre. Por isso, considera a formação uma coisa contínua, para a vida, e planeia continuar a desenvolver as suas capacidades de artista. A seu lado tem agora a companhia do ator brasileiro Miguel Tiré, com quem namora há alguns meses e que se mudou para Portugal, no que parece é quase uma cópia de modelo com que cresceu. É verdade, parece que estou a reproduzir a história dos meus pais, comenta, entre risos. Mas salvaguarda que não planei a mudar-se para a Bélgica, isso é que não. Saí de lá a correr por causa do frio e não planei voltar a viver lá. A blog, texto, ui? A Bélgica, 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 a Bélgica Obrigado.